Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos e já começando com um vídeo covental, né? Nem é novidade, acho que é o maior dia dos vídeos, e quem começa covental? Sabe o que é, gente? Tu não corre, aí eu já vou... Ah, tem que gravar vídeo? Então, quer saber, já vou começar agora. E é isso, gente, eu tô aqui nos cornes, literalmente, com água pra esquentar, pra fazer arroz, já coloquei feijão pra cozinhar ali, ó, na panela de pressão e aqui tô com a loucinha pra lavar, porque eu já tô pronta pra lavar, por isso coloquei o avental. É louça do café da manhã e pipoca, que foi o nosso jantar de ontem, a gente chegou tarde, tava cansada, tinha que preparar tudo do zero porque a gente jantou, pipoca? Ah, gente, do céu, aí agora eu vou fazer um almocinho de regra pra gente, eu tô com feijão ali cozinhando, vou fazer arroz e a casa ainda tá aquela bagunça, gente, ó. Aqui ainda tá a... deixa eu mostrar aqui a novidade ali que eu ia mostrar pra vocês, a caixa, a mala ainda pra desfazer e aqui ainda tem umas roupas pra lavar, que eu nem vou tirar daqui porque eu vou levar daqui direto pra máquina, não levei ainda porque eu tô com... já lavei um combertor, que daí da viagem, e um tá centrifugando agora, o segundo, e vão lavar cinco, que é um de cada na verdade são quatro, né, porque eu e o Jogos o mesmo, é. E os menininhos tão ali, ó, eles tão até na coberta, essas cobertas ali que eu vou lavar e... só meio de boa, né, não abrir aquela porta porque tá uma poeira aqui, aquela varanda, e vem tudo pro tapete e pro sofá então vou abrir lá pra quando eu for limpar mesmo, agora eu vou dar uma atenção aqui a louça e o almoço, vou focar nisso aqui pra mais tarde eu mostrar pra vocês a novidade que tá dando tempo de chegar a outra novidade que quem assistiu o vídeo anterior a esse, que eu vou deixar aqui no card ou na descrição, vai saber do que eu tô falando que eu falei que tinha novidade e que hoje ia chegar a outra novidade que era a junção então eu tô esperando, né, porque eu quero mostrar os dois juntos, mas se eu não chegar eu mostro do mesmo jeito depois. Ai, gente, aqui fora tá uma sujeira tremenda, preciso lavar o escorredor, tá? Terrivelmente sujo, ó tá bem sujo, bem sujo mesmo, e o cobertor que eu lavei eu pendurei lá naquele muro não sei se tá dando pra vocês verem, ó, vou focar lá, tá vendo lá? Coloquei lá porque o muro tá limpo, né? Ai, Jesus, que escuridão. O muro não está sujo, só tem poeirinha assim, mas ele deu uma batidinha e sol, porque aqui eu não tenho sol. Essa varanda é coberta, aquela é coberta e como eu preciso lavar todos hoje, eu preciso que seca hoje então eu coloquei lá, daqui a pouco eu vou lá virar pra secar do outro lado. Ai, que escuro que tá aqui daqui a pouco eu vou... vou lá virar pra secar do outro lado e... é isso, gente. Então, bora pra lida. Estou aqui lavando a louça, vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha aqui como é que começou a sair a água talvez vocês não estão tendo noção. Olha aqui. Gente, como é que eu vou lavar a louça? Olha aqui. Sei lá se é barro, eu acho que talvez seja. Bebe. Porque tá cor de laranja, não. Eu bebia. Ah, não. Bebia nada. Tá cor de laranja. Olha aqui, gente. Como que eu vou lavar a louça? A sorte é que a água pro arroz eu tinha tirado já, já tá ali esquentando e não tava desse jeito quando eu tirei. Agora eu não sei o que eu faço, que eu não vou continuar lavando. Eu tava lavando até, só que olha como é que tá ficando os... Não dá pra ver. Mas tá ficando aqui, ó. Parece coisa de suco. É. Ó. Como é que eu vou lavar? Agora eu tô até aqui pensando em comprar um filtro pra gente beber água. Porque aí, como é que eu faço? Tô chocada. Agora a água do arroz tá esquentando ali, ó. Quando eu coloquei aquela água, tava limpa. Não tava saindo daquele jeito ali. Perdido estou. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora a novidade. Vou contar outra novidade. Depois daquela água barrenta, graças a Deus, parei a louça, mas consegui fazer o almoço porque eu já tinha tirado uma chaleira de água, né? Limpa, que a água tava limpa. Aí que eu fiz. Fiz o arroz, fritei a linguiça e o feijão já tava cozinhando. Já tava praticamente cozido. Então, deu tudo certo o almoço. E aí, eu tive que comprar água mineral, gente. Comprei um galão, sabe aquele galão de 20 litros? Comprei aquele galão porque eu já tenho suporte. Já tinha o suporte de colocar aquele galão pra gente beber. Porque estamos sem água e se tivesse, era aquela água barrenta. Ou seja, toda a minha limpeza, por enquanto, foi água abaixo. Literalmente. Porque consegui lavar duas cobertas só, ficou três. Inclusive, vou botar ela na máquina. Não consigo lavar o corredor, não consigo lavar o banheiro, não consigo limpar o chão. E não consigo lavar a louça. Então, estou parada. Aí, vou mostrar pra você a novidade. A primeira novidade, gente, é essa daqui. Deixa eu só ver aqui que eu acho que a minha iluminação aqui não está legal. Tá? Pera aí um pouquinho, gente. Já vou. Acho que melhorou, né? Ó, gente. A primeira novidade é a chapinha. Lembra que eu falei pra vocês? Nem sei em que vídeo. Eu vou procurar, vou deixar aqui no card. Que eu tinha comprado uma chapinha por R$1,16 no site do AliExpress. E assim, a gente comprou, assim, pra ver se dava certo na esportiva. Chegou segunda-feira. Eu não estava aqui. Aí, o nosso vizinho que pegou pra mim. E veio a chapinha realmente da China. E ela é menor do que eu imaginava. Eu pensava que fosse maior. Ela é menor. Veio com um adaptador. E esse adaptador aqui, eu acho que ele é pra vários países. Ó, porque ele tem várias entradas. Então, eu acredito que seja pra vários países. Né? Porque AliExpress vende pra outros países também. Porém, não deu certo aqui na minha tomada. Porque minha tomada é dessa mais moderna, que é afundada. E essa daqui seria pra aquela normal. Mas eu coloquei um outro adaptador. E já testei, sim, porque eu soubesse. Testei pra ver se esquentava. E esquenta, gente. Esquenta. Eu não usei no cabelo. Até porque eu nem gosto de chapinha. Como a gente comprou na esportiva. Mas esquenta. Aqui tem o botão de liga e desliga, ó. Mas esquenta, gente. Funciona. Só que não veio na caixa. Veio dentro desse papel plástico meio espuminha. E desse plástico bolha. Não veio na caixa. E tem manual e tudo, ó. Enche nisso. Ai, que medo. E a novidade mais importante é porque isso daqui... Uma novidade. Porque eu falei pra vocês que quando chegasse eu ia mostrar. A novidade mais importante. Eu vou pegar. Carnaval, gente. É esse aqui. Um jogo de panela, gente. Comprei um jogo de panela. Porque eu tenho aquela jogo de panela de alumínio batido. Que já tem até vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card também. Um vídeo que eu fiz a faxina naquelas panelas. Que eu expliquei pra vocês que eu não usava elas. Por isso elas estavam feias. E eu fiz uma faxininha pra me passar a usar. Porque eu tinha um jogo de panela. Eu tenho um jogo de panela vermelha. Depois eu mostro pra vocês essas panelas vermelhas. E elas são de qualidade ruim. Então elas... É o fundo delas ficou oval. Ficou redondo. E elas ficavam dançando no fogão. Aí eu voltei a usar as minhas de alumínio batido. É fundido. Não tenho certeza. Mas, gente. Eu não gosto delas. Não é que eu não gosto. Elas são perfeitas. Elas são maravilhosas. Nunca vou me desfazer delas. Mas elas não são bonitas. E ao passar dos anos. Tipo assim. Já tem vários anos que eu tenho elas. Elas vão ficando manchadas. E não há Cristo que tire aquelas manchas. Quem tem aquelas panelas sabe do que eu tô falando. Elas ficam manchadas. Elas ficam feias. E aí dá a impressão que elas... Que a gente é porca. Mas não é a panela. E aí, como vocês sabem. Nossos planos, se Deus quiser. É lá no fundo um dia fazer um fogão de lenha. Que esse dia seja o próximo. Então eu falei. Eu vou guardar aquelas panelas pra o meu fogão de lenha futuro. Aí eu comprei um jogo de panela de tampa de vidro. Eu queria de começo antiaderente. Só que como eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu foquei na qualidade. No tamanho lá da propaganda da panela. E quando eu vi, elas não eram antiaderente. Mas eu já tinha feito a compra. Tá. Tá bom. Já foi. O importante é que elas são de qualidade. O vidro, o... A tampa dela são bem boas mesmo. Veio desmontado isso aqui. Eu que montei ontem a mão de Fujob. E elas são cinco panelas, tá? Eu vou tirar a tampa primeiro. Porque é o que tá aqui na... Em cima. Nesse negócio aqui. Eu quero pra proteger. E as panelas são essas. Gente. Não são panelas chiques. Não. São panelas simples. Assim como eu. Mas elas são boas, gente. São muito boas mesmo. Eu gostei. Eu achei que elas não são fininhas. Eu acho que no vídeo não dá pra vocês ver a altura. A espessura. Mas elas não são fininhas. São boas. E eu gostei muito. Ó. São bonitas, não são? Então... Eu fiquei muito feliz com as minhas panelinhas. E são cinco. Esse daqui é um cadeirãozinho, né? Que eu vou... Provavelmente eu vou esquentar feijão nele. Essa daqui. Ó. As outras. São... Tamanho bons. Ó. Essa daqui provavelmente é a que eu vou usar pra fazer arroz. E essa daqui provavelmente é a que eu vou usar pra fazer arroz numa quantidade maior, né? Quando tiver uma visita, alguma coisa assim. Gostei muito das minhas panelinhas. Achei que valeu a pena a compra. Tô feliz. Não usei elas ainda. Só pra mostrar pra vocês. É porque eu quero usar elas com outra coisa aqui. Já vem mostrar. Tcharam! Que que é isso, Niane? Eu sou doida. Gente, isso daqui. Já vem quebrando. Isso aqui são trempes. Chama tremp, né? Tremp ou grade do fogão. As minhas grades, vocês já estão cansados de vê-las. Já tem até vídeo sobre elas aqui. Que são de alumínio. Eu não sei se é alumínio fundido. Ferro fundido. Alguma coisa assim. E elas quebram, né? Isso daí quando eu comprei o fogão eu já sabia que elas quebram. E o que aconteceu? Vou por etapas. Primeiro, elas sujam muito. Elas mancham demais. E isso me deixou bem triste, sabe? Tanto que eu vou fazer uma receita que eu coloco a câmera venada pro fogão e eu vejo que elas não estão limpinhas. Gente, eu fico chateada. Porque não é que eu não limpo. Elas não limpam. E eu já usei aquele easy off. Deu uma boa limpada. Mas, gente, é um saco ficar usando aquilo lá. Direto. Porque você tem que passar com luz. É um dia em prol disso, entendeu? E outra coisa. Eu gosto de praticidade. Eu tô falando aqui. É só andando de casa que eu gosto de praticidade. Então, pra mim não tava legal. Eu tava super triste com aquelas trempes. Eu adoro o meu fogão. Acho que foi a melhor compra que eu fiz. Mas aquelas trempes dele estavam me dando nas orelhas. E aí eu pesquisei que dá pra substituir por essas. Essas daqui são original da marca do fogão. E elas são praticamente iguais. Porém, são esmaltadas. Né? São esmaltadas. São grade mesmo. E é tipo aquelas de cooktop. Eu já testei nele lá. Não vou mostrar pra vocês montado. É agora. Eu pretendo mostrar ainda nesse vídeo. Mas não agora. Porque eu tô sem água pra me lavar o fogão. Quero faxinar o fogão pra me colocar elas. E aí, então, eu vou usar minhas panelas novas. E, gente, ficou perfeito. Além de que eu acho essas daqui muito mais bonitas do que aquelas de lá. Eu não sei porquê. Que eu cagar cargas delas. Que teve a ideia de que eu pude usar aquelas grades naquele de fogão. E eu não sou a única, não. Tem muita gente que tem fogão daquele. Que reclama daquelas grades. E é isso, gente. Aí vocês estão me perguntando porquê. Porque tem quatro, né? Sendo que meu fogão é de cinco. Porque eu comprei pelo Mercado Livre. Eu comprei ontem e chegou hoje. Só que o Mercado Livre são vendedores diferentes, né? E aquela peça central, do meio, grandona, da Trito à Chama. Ela é de outro vendedor. Então, ela vai chegar até sexta-feira. Mas eu pretendo mostrar ainda nesse vídeo. Se eu não mostrar nesse, eu vou mostrar no próximo. Esquenta não. Tá bom, gente? E é isso, ó. Então, bora. Agora eu já nem sei como é que rumo vai tomar esse vídeo. Porque eu estou com a minha casa podre, gente. Eu não consigo limpar. Mas tá bom. Então, bora acompanhar e ver o que vai acontecer. Gente, olha a situação que eu tô aqui. Não vou esperar. Ah, olha aqui. Que horror. Jesus amado. Agora juntou a louça do café que eu parei aquela hora de lavar. E a louça do almoço. Aí eu tô aqui lavando o fogão já. E a água voltou. Só que ela continua barrenta. Ó, gente. Tá limpando. Tá limpando. Graças a Deus. Eu vou lavar as coisas aqui. Mas o fogão, ó. Eu tô limpando com esse desengordurante. E já tô limpando. Porque não vai dar pra me ficar esperando, não. Já são três e pouco da tarde. Aí eu já tô mandando bala nele aqui. Pra ele ficar limpinho, né? E tem uma coisa que eu não contei pra vocês. Que eu esqueci. É... Isso aqui. Foi uma das coisas que me fez ficar mais triste ainda com esses grades. Essa daqui quebrou tem um mês. Eu nem contei pra vocês. Ela tava só montada ali em cima do fogão. Encaixada na outra. Mas eu derrubei ela quente e ela se rachou. Pois é. Gente, olha meu fogão como ficou novo. Cara de novo. Se não fosse aquela feiura ali. Olha só. Eles tão lavados, tá, gente? Eles tão lavados. Mas eles ficam feios. Não tem jeito. E olha só a diferença. Eu não sei quem que foi a pessoa lá dessa fábrica que teve brilhante ideia de colocar isso aqui. Sendo que esse daqui até o aspecto fica mais bonito. A estética dele é muito mais bonita do que aquele. Aquele dali é robusto, né? Só isso. Mas, ó, fica mais delicado, mais bonito. Não vejo a hora que chega logo a do meio. Vai chegar entre quinta ou sexta. Hoje é quarta? Talvez chegue amanhã. Pra ficar tudo igual. Amei, amei, amei. Ficou perfeito. Muito mais bonito. Fácil de limpar. Fácil de tudo, ó. Porque esse fogão, ele é muito fácil de limpar. Mas aquilo ali era o ó. Agora ficou perfeito. Ah, gente. Olha aqui. Eu já arrumei minhas panelas. Mostrar aqui pra vocês. Vocês não reparem nesse aqui, tá? Porque não tem condições de lavar. Ah, eu lavei o fogão. Eu lavei as pecinhas. Mesmo com a água encardida. Porque eu acho que aí não tem tanto problema. O problema é as panelas. As coisas que a gente usa pra comer, né? Ah, mudando um pouco de assunto. Olha como essas pecinhas são todas lindas. Ó, são tudo novinha. O que estragava meu fogão, porque eu cuido bem dele. Mas o que estragava era isso aqui, ó. Que não há cuidado que aquelas fiquem boas. Mas, ó, gente. Arrumei aqui assim, ó. Ali ficou minhas panelas novas. Aí aqui eu coloquei essas coisas aqui que não cabem no armário. Que é uma bacia grande, né? É forma. Travessa. E aqui ali são um canecãozinho velho que eu uso bastante. E uma panelinha de inox que eu gosto de fazer brigadeiro. Fazer doce nela. Acho bem legal. Uma garrafa térmica que eu uso pra quando vem visita em casa. Ela é bem velha. Aí eu uso só pra reforçar. E aqui, ó. Eu coloquei aquelas panelas que eu falei pra vocês. Que elas são boas, mas elas são feias. Porque elas eu vou usar bem dificilmente. Eu vou usar elas. Essa panela de pressão também é difícil de usar. Porque eu uso mais a elétrica. E ali eu deixei as frigideiras e as tampas delas. E ficou assim. Ficou até mais organizado. Aqui eu coloquei as tampas, né? Delas. E olha aqui, gente. Isso aqui são panelas pra doar. Essa panela de pressão, na verdade, né? Eu tenho que jogar fora. Porque além de feia, ela não funciona mais. Porque eu derrubei ela. E aí ela não encaixa mais. Isso aqui não tem tampa. Essa panela aqui, ó. Como é que tá feinha, né? E ela tem tampa, ó. Essa daqui. Ela é bem velhinha. E tem esse canecão ali que tá bem feio também. E eu quero mostrar pra vocês as minhas panelas. Que eu disse que eu ia dar, né? Que eu ia dar não. Vou falar ainda. Essas são as panelas vermelhas que eu falei pra vocês. Que eu tenho. Elas tão feinhas, assim. Elas não são de qualidade, gente. Não são. Elas viraram um oito. Embaixo. Quando você coloca... Eu vou colocar uma aqui no fogão. Pra vocês verem como é que elas ficam. Ó. Elas ficam assim, ó. Só que elas tão bonitas. Elas tem tampa e tudo. Mas todas ficaram desse jeito. Aí, gente. Eu pensei em doar. O barulho da oficina. Eu pensei em doar essas panelas. Porque por mais que elas não estejam boas. Dá pra usar bastante. Eu usei elas até pouco tempo. Dá pra usar bastante. E assim. Eu queria doar pra aquelas pessoas. Eu espero que vocês não me entendam mal. Mas assim. Pra aquelas pessoas que tem panelas sem cabo. Sem tanto. Aquelas panelas bem feias mesmo. Sabe? Rachada. Bem feia. Eu sei que tem muitas pessoas que tem essas panelas. Porém, eu não conheço. Mas eu sei que tem. Que eu já vi em outras ocasiões. E... Porque assim. Por mais que elas não estejam novas. Elas estão até bonitas. E eu sei que por mais que a pessoa seja simples. E grata com o que ela tem. A gente mulher. A gente quer coisinhas legais. Pra nossa casa. Principalmente pra cozinha, né? E eu queria poder assim. Dar esse pontinho de felicidade pra alguém. Assim. Um pontinho. Porque não são panelas novas. E elas não são boas. Mas assim. Elas dão pra usar. E elas são até bonitas. Eu vou colocar elas ali no fogão com tampa. Pra vocês verem como elas são bonitinhas. Aqui gente. Elas em cima do fogão. Fala se elas não estão bonitinhas. Se uma pessoa que não tem uma panela legal. Não vai ficar feliz em receber umas panelas dessas. Elas estão com defeitinho. Mas quem sabe dá até pra bater no fundo. Elas ficarem boas. E... Elas tem esse negócio aqui nas tampas. Aqui dá pra girar. Pra... Respiro, né? Ó. Eu assim. Não sei. Posso estar... Posso estar errada. Mas eu acho que essas panelas ainda podem fazer alegria de alguém. E eu não sei pra quem dá. Ainda. Porque como eu disse. Eu quero dar pra uma pessoa. Que esteja mesmo precisando. E não que ela queira. Mas que ela precise. Ai gente. Água voltou. E eu comi. Bom. Ela já tinha voltado nessa babarrenta. Aí ficou limpa. E eu... Vi lavar a louça logo. Não sei pra vocês com medo. Que ficasse suja de novo. Ó. Ai que beleza gente. Já tá tudo limpinho. E esse daqui ó. Eu tinha esse suporte. Tava guardado. Aí eu comprei esse aqui. Só que aí eu já tive que comprar completo. Né? Porque eu não tinha mais esse galão. Aí saiu um pouco mais caro. Mas na próxima vez sai mais barato. Porque eu vou comprar só a água. É retornável. É o galão. Gente, lixo pra gente tomar. Mas é isso. Já caía. Eu falei pro Jovem. Vamos se habituar a comprar. Porque é mais saudável. Porque a água tratada é com cloro. Né? Que é a da torneira. Mas ó. Já lavei a louça. Já tá tudo bonitinho. O fogão já tinha mostrado. Né? Agora eu já passei um pano aqui no armário. Pra tirar o pote. Porque eu tava tudo bem empoeirado. E já passei na geladeira. Agora eu vou dar uma lavada no banheiro. Por último eu vou limpar aqui. Limpar o chão. Não é faxina. É só poeira. Porque a casa da gente ficar fechada. Junta uma poeira. Vocês não tem noção. Dia seguinte, gente. Olha a situação que a pessoa aparece por aqui. Gente, ontem eu... Deixa eu arrumar vocês aqui. Ontem eu não consegui dar conta de terminar a casa tudo. Eu deixei... Aí eu parei de gravar. Porque eu tinha que me tampar aqui nas coisas. A água me atrapalhou muito. O problema com a água. Aí eu deixei pra lavar o corredor que fora. E a varanda lá da frente hoje. Então fiz isso hoje. Treinei de lavar as cobertas hoje. Mas também não gravei pra vocês. Porque eu acho que esse vídeo já tá ficando um tamanho bom. Mas eu voltei hoje aqui no dia seguinte. Só pra finalizar. Mostrar pra vocês a peça do fogão que chegou. E por sinal, eu já usei minhas panelas. Gente, olha que coisa mais rica. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Prontinho, gente. Olha aqui como é que ficou. Chegou agora há pouco. Essa peça aqui. Ó. Me fala sério. Se não fica mais bonito o fogão do que com aquelas robustas. Eu gostei muito. E as panelas, gente. Eu vou dar o feedback. Eu usei ontem pela primeira vez fazendo a janta. Usei hoje pro almoço. Gostei muito. Ó. Aqui tem um pouquinho de carne que sobrou do almoço. Carne com mandioca que eu fiz. Ai, Jesus. E ali tem feijão. E aqui um restinho de arroz que sobrou do almoço. Mas a gente não joga fora, né? A gente junta com o outro arroz. A gente joga comida fora, não. E ficou assim, gente. Diga pra mim o que vocês acharam. Tá bom? Agora eu vou cozinhar o milho ali pra gente. Já são 2h51 da tarde. Vamos beliscar um pouquinho. E o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo assim... Eu sempre dou... Falo como é que foi o vídeo, né? Porque esse vídeo foi só mais ou menos mostrando aqui as novidades pra vocês mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. E... Beijo pra vocês. E tchau. 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 Obrigado.